Oi, pessoal! Bom, então, o vídeo que eu prometi que eu ia falar pra vocês sobre focar no TRT, no TRE, como conciliar com o INSS, sem perder as oportunidades que vocês vão ter em 2024, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o passo a passo após a prova do TRE, o que você tem que fazer, tá? Ou a prova que você se inscreveu aí, desde a análise do método, da estratégia, de como recomeçar, para que em 2024 você, de fato, aumente as suas chances de aprovação. Claro que se você presta IBGE, vai prestar Correios, Caixa Econômica, você pegue e faça uma adequação aqui do que eu vou dizer pra vocês. Então, vamos lá. Vamos colocar como ponto de partida TSE, TRE. Aí você faz uma adequação pra concurso, que você esteja aí como ponto de partida e anote, tá bom? Então, vamos lá. Vamos sugestionar. Vou prestar TSE, TRE, né? Então, a essa altura, você tem que ter feito o cálculo estratégico, ou você descobriu o cálculo estratégico e descobriu que acabou fazendo caquinha, que a quantidade de carga horária que você tem realmente disponível para os estudos e a carga horária daquilo que ofereceu pra você, tá dificultando, sim, a sua memorização. Você até tá estudando, codificando, decodificando, mas tá simbolando. Enquanto a isso, eu não vou conseguir trazer muitas sugestões aqui, mas na plataforma para assinantes, se você clicar aqui no link, vai entrar lá, assine a plataforma, lá você vai conseguir ter uma direção um pouco melhor do que deve fazer, tá? Ou fale com algum dos meus assessores, pelo menos agende uma sessão de avaliação e a gente entra tentando analisar para ver o que você pode salvar aí, tá bom? Mais importante, muitas das vezes, quando a gente vê que não tinha essa consciência de como se planejar, porque eu vejo que quase nenhum de vocês tem o mínimo de conhecimento relacionado à aprendizagem de fato, e isso vem por causa da própria estrutura que esses cursinhos, essas mentorias, trazem para vocês e tá tudo bem, porque não é a área de formação deles. E tá tudo bem, a questão é aprender a partir de agora, já que no Brasil, a neuropsicopedagogia está tendo uma expansão muito grande por causa da neurociência, tá? Ou melhor, a neuroeducação. Então, vamos lá. Ponto. Ponto de partida. Peguei isso. Quando eu fizer a minha prova, então, provavelmente, TSE, TRE, a prova, edital em dezembro, prova no final de fevereiro ou em março. Fiz isso. Terminei de fazer a minha prova. Eu vou, em 2024, listar todos os concursos que me interessam. Essa é a primeira coisa que você faz. Você vai listar. Vai no PCI concurso, vai na folha dirigida, vai colocar ali, ah, eu quero um tribunal de justiça, ah, eu quero o Ministério Público, ah, eu quero a Defensoria, ah, eu quero o do Poder Executivo Federal ou Estadual. Não importa. Só faça uma lista. Só joga ali nessa lista. Feito isso, você vai deixar de canto ali, vai pegar as provas que você vem fazendo, as suas notas, vai pegar uma folha sulfite e vai analisar. Desde o material que você escolheu, se você fez o cálculo estratégico antes de comprar o material, esse você respeitou o seu estilo de aprendizagem. Anotou ali? Anotei. Realmente não fiz, essa vez eu pretendo fazer. Se você fez seus resumos no computador, se você se atrapalhou com as suas revisões, se você acumulou muito material, se você ficou revisando novamente pelo teu material teórico, se você acumulou cadernos, você vai anotar tudo isso. Se o cursinho que você pegou, de repente, era bom, mas não era adequado a carga horária que você realmente tinha, porque você não conhecia o que era o cálculo estratégico, o que é o cálculo estratégico? Está lá na plataforma para assinantes. Assina, que você vai pegar em detalhes lá, tá bom? Ah, eu preciso dar um recado para vocês, assinantes da plataforma, que evitem compartilhar os vídeos de lá, de assinantes, porque cada compartilhamento, ele tem um rastreamento que mostra o IP que está tendo acesso a esses vídeos. Então, tomem cuidado para depois vocês não terem dor de cabeça lá na frente, porque algumas coisas é crime. Vocês não podem fazer isso, tá bom? Tá. Só que tomar cuidado, porque aí a gente vê lá quem que é o assinante, que está jogando em grupos, porque tem gente fazendo isso. Vamos tomar cuidado com essas coisas aí, porque a gente acaba vendo nomes que fazem isso e não é legal para o teu próprio nome também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Aí você vai pegar, vai analisar, vai listar todos os concursos, os últimos concursos que você prestou, vai ver se o material estava adequado, o cálculo estratégico foi feito, o estilo de aprendizagem, o horário, como era a estrutura da mentoria que você comprou, o que deu certo, o que deu errado, se você estava doente, se você não estava dormindo direito, se você estava tendo insônia, déficits nutricionais, dependendo dos medicações que você estava tomando. Você tem que anotar tudo isso. Aonde você estudava, quais foram as dificuldades que você encontrou enquanto estudava, questões emocionais, nutricionais, pedagógica e estratégica, tá bom? Então, anotei tudo aqui, pronto. Terceiro passo. Vai pegar todos esses concursos que você quer, vai olhar, vai fazer carreirinhas, né, quem foram as bancas, data provável da prova, aí depois você vai criar um edital unificado daquilo que é igual entre todos esses concursos, a mãe, a base, tá? Por quê? Porque você usando o edital unificado, lá pra cima antes eu falo com um pouco mais de detalhes, mas você criando um edital unificado, tendo noção daquilo que você precisa estar dominando e gabaritando, observando quais foram os seus erros, e sanando essas lacunas quando você monta o seu edital unificado, há chances de dar certo daqui pra frente com uma análise, uma avaliação mais coerente, a partir de você, não pro outro, porque acontece assim, ó, todas as pessoas falam, ah, o cursinho N é bom, o cursinho X é bom, o cursinho Y é bom, ah, eu comprei esse aqui, comprei esse que é bom, ah, esse material, quando você compra essas coisas, você está se baseando naquilo que é bom para o outro, você perde a sua própria identidade, você neutraliza aquele que você é pra se encaixar no outro, e esses encaixes no outro é que faz com que você não consiga avançar nos seus estudos, a partir do momento que vocês entendem os conceitos, os pilares da psicopedagogia, vocês começam a compreender que autoconhecimento é importante antes de sair pegando dicas, antes de sair comprando qualquer coisa, porque fulano de tal falou que vídeo-aulas é desperdício de tempo, porque fulano de tal falou que é para pegar PDF, porque meu amigo falou que esse material é melhor, olha, me deram esse cronograma aqui de estudos, você pode pegar isso, desde que você saiba quem você é, você não pode pegar sem fazer essa análise que eu te peço, não pode, de jeito nenhum, e só ficar enfiando coisa aí na tua rotina que não condiz com aquilo que realmente você precisa fazer e que cabe em você, tá certo? Só a partir disso que eu pedi para você fazer é que você vai filtrando e pegando essas indicações que vão te dar um norte daquilo que você tem que pesquisar, porque muitas vezes a gente não tem essas pré-informações, e tem inspirações, sugestões de outras pessoas, você vai listar qual que é o material que fulano falou, qual que é o cronograma que fulano falou, qual que é o pdf, qual que é isso, qual que é o canal, qual que é o mesmo, sei lá, você vai listar também isso. A partir dessa listagem, quando você fizer o cálculo estratégico, saber o teu estilo de aprendizagem, fizer essa avaliação das provas anteriores que eu pedi, pegar as provas anteriores que você fez, separar tudo o que vem errando, olhar se você tinha feito um controle de revisões boas, quantos simulados você fez, tá? Você tem que olhar tudo isso antes de avançar para mim e se reorganizar. Se você não fizer isso, 2024, você vai perder todas as oportunidades que estão por vir também, tá? Porque independente das notícias que vem ou vão, ruim ou não, a outra coisa que eu falo para você, surge notícias aí que deixam vocês fragilizados. Você tem que pensar, eu posso ficar revoltado com essas coisas, eu posso, ok, mas eu vou largar o meu osso? Não, não vou largar, o que eu vou fazer em relação a isso que está me deixando revoltado? Sei lá, vou fazer parte de um abaixo-assinado, porque a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? Não quero ficar calado, mas é o que eu posso fazer, depois eu volto aqui para as minhas coisas. E também pesar, a minha vida atual é melhor ou pior se eu continuar avançando nos concursos públicos, mesmo diante de cenários que me deixam desanimada. Olha, para falar bem a verdade, CLT por CLT, eu fico aqui, está muito melhor. Ah, mas quanto que eu ganho? Quais os benefícios que eu vou ter? Estou falando relacionado a todas essas notícias que estão saindo que já teve até uma reetificação. A minha opinião disso, daquilo, a gente precisa parar de politicagem aqui. Entende? Essas coisas não vão levar vocês a nada. O que leva vocês a alguma coisa é a lutar pelos direitos, não tem que ficar calado. Quando surge uma notícia que não é legal, vai em abaixo-senado, vai lá no insta da pessoa, vão fazer barulho, é muito legal, eu faço esses barulhos para vocês também. Tá bom? Mas aonde isso vai te levar? Porque muitos de vocês ou muitas pessoas que ficam ali reclamando bastante e a maior parte com razão afeta bastante. Então, vai passar a vida toda reclamando, reclamando, reclamando. O que é reclamar? Vem da palavra, do verbo clamar. Reclamar. Então, você clama por aquilo, reclama, você continua clamando, reclamando, reclamar. Entende? Vem daí, fica essa repetição, esse círculo. Se for para reclamar e buscar uma solução, ok, não quero mais isso para mim, não serve para mim, estou revoltado. Ok, eu quero isso para mim, mas não sou obrigada a aceitar determinadas coisas. Flechinho, o que eu vou fazer? Ah, vou assinar abaixo-senado, vou lá manifestar o meu descontentamento, vou direto na fonte. Se eu ficar em grupos, metendo a boca nas pessoas, vai mudar alguma coisa? Não vai, só vai fazer mal para você mesmo, tá? E aí, se você não for largar o osso, você começa a se preparar com isso. Tem que criar esse roteirinho do que eu estou passando para você não se perder. Se você não conseguir montar esse roteirinho, vem fazer parte das nossas mentorias. Para o INSS já está aberto, Tribunais de Justiça está aberto ainda, nós temos de TRTs, TRTs é uma área que eu domino bastante, TRFs, todas as áreas que vocês precisarem, ENEM, vestibulares, vestibulares, principalmente, estou mais focada na área da medicina ou na área da saúde, como vocês preferirem, tá? Então, tem que aproveitar porque a minha agenda já está chegando lá em fevereiro. Pior que a verdade mesmo. Pior não, melhor que a verdade, né? Então, é isso que eu preciso que você faça. Veja novamente esse vídeo, monta esse roteirinho aqui, tá? Você montando isso, as chances de dar certo em 2024, sem você perder N oportunidades que vão surgir, tá? A probabilidade de dar certo é bem maior. Combinado? Espero ter respondido as suas dúvidas, ter clareado a sua mente e que você faça as adequações aí em qualquer área que você quiser prestar de um modo mais racional, objetivo e estratégico. Estou esperando você faça parte também das nossas turmas. Assine a nossa plataforma, tem muito conteúdo bom lá. Não perca, não perca de entender o que é o cálculo estratégico. Olhando nos seus olhos, eu lhe garanto, isso vai mudar a forma de se organizar para os seus estudos e a escolha dos materiais também, tá bom? Beijão, fique bem. E aí